Mas qual a diferença então, Thiago, do que era o Red Bull Brasil para o Red Bull Bragantino, enquanto gestão e enquanto time? O que muda muito? Porque assim, por que talvez a gente vê o Red Bull Bragantino hoje muito bem e era diferente do que era o Red Bull Brasil, por exemplo? A premissa era a mesma? Não, é que assim, o Red Bull Brasil teve sucesso esportivo dentro daquele ambiente, daquele horizonte, né? Então, o Red Bull Brasil nunca foi rebaixado, por exemplo. Ele patinou algum tempo na Série A2 para subir, muito mais por questões ligadas à gestão. O Red Bull Brasil, por muito tempo, ele foi um clube vinculado à estrutura de bebidas no Brasil. E não era um projeto vinculado ao global. Então, ele tinha um misto ali de o gestor de bebidas fazia gestão do futebol. Então, ele era um clube empresa com uma cara de associativo, entendeu? Porque não era uma gestão 100% técnica para aquele business. E aí foram muitas rupturas, então não tem muito a ver com o que é hoje o Red Bull Bragantino. Então, assim, o Red Bull Brasil chegou a ter três treinadores no quadrangular final da Série A2. Essa não é uma mentalidade europeia, essa não é, porque era muito fruto das decisões que eram tomadas no Brasil. E o Red Bull Brasil, ele teria o crescimento desportivo? Dúvida zero, Edu. Então, sim, isso é uma outra discussão de, ah, fez para pular a vaga. Não, o Red Bull Brasil continua lá. O que o Red Bull Brasil nunca iria ter é uma torcida por trás do clube. Não iria ter essa atmosfera que a gente tem na cidade. Não teria esse impacto social que um clube de futebol tem na comunidade. Porque ele foi estabelecido numa cidade com duas marcas tradicionais de futebol, que é Ponte Preta e Guarani. Então, por mais que você chegasse numa Série B, Série A de brasileiro, você não teria tudo que nós temos hoje aqui em Bragança. Então, esse é o grande ponto de dizer, ó, o caminho é outro. E foi isso que nessa oportunidade que eu tive de voltar, eu procurei trabalhar para mostrar para a Red Bull. Esse caminho aqui foi errado. Vamos por esse aqui, porque aqui tem pontos sensíveis, nós estamos enfrentando. Mas ali na frente, o ambiente, a atmosfera, o potencial, ele é outro, né? Como é que você vai construir uma arena para um clube que tinha média de 200 pessoas no estádio por jogo? Que é o que está acontecendo aqui, né? A gente está conseguindo resgatar, vocês estão conseguindo resgatar também e trazer novos torcedores, né? Isso é legal, né? Talvez, assim, a gente tenha a torcida antiga do Bragantino, a gente tenha a torcida antiga, putz, de décadas, tal. Mas hoje você já vê a criançada falando que, qual o seu time? Eu torço para o Red Bull Bragantino, né? Era algo que a gente não via. Meu filho fala isso, ele está afiado com essa resposta aí. É isso, né, cara? É engraçado, né, cara? Porque é um resgate, né, cara? De realmente trazer essa nova geração do mercado para acreditar realmente no time da cidade, né, cara? Que hoje não é um time da cidade, hoje é um time nacional. Não, então, eu acho que não. Eu acho que nós ainda estamos no trabalho de ser o time da cidade, o time da região. Então, assim, que cada vez mais a gente tenha mais pessoas deixando de torcer para clubes da Capitais e tendo no Red Bull Bragantino o seu único time. Não é o primeiro, é o único. Que time você torce? Torce para o Red Bull Bragantino. O resto, tanto faz. É estar ali todo jogo, é acompanhar, é viver a equipe no dia a dia. Então, eu acho que nós ainda estamos nesse processo desse resgate que você está falando. de fazer esse público jovem que tinha se desconectado um pouquinho do clube, dizendo, ó, volta, pô, dia de evento é legal, o clube é legal, organizado, é sério, você vai ter uma relação bacana com essa instituição aqui. Então, eu acho que nós ainda estamos nesse processo, pelo menos é a minha percepção. Eu acho que nós estamos nesse processo, pelo menos é a minha percepção.